estou mostrando aqui 576 NW 27 Street nós já estamos aqui na divisa de Wynwood, aqui você está vendo é a 95, fácil acesso para tudo, são dois galpões, esse galpão aqui tem cinco mil, esse aqui tem cinco mil pés quadrados que dá mais ou menos 450 metros quadrados, aqui você tem o equivalente 8 estacionamentos, aqui está vendo aqui, ali você está vendo os prédios aqui são todos aqueles já na beira da Bahia aqui para você estar dando uma olhada aqui na vizinhança vamos dar uma olhada na parte de dentro, esse aqui está alugando por 7.500 dólares o pé quadrado ele paga o IPTU, mas se aumentar você paga a diferença, a princípio ele está buscando um lease talvez de cinco anos, tem esses escritórios aqui, piso é de laminado e tem um galpão atrás, que seria a área total que nós medimos em torno de 4.800 a 5.000 pés quadrados, o pé direito daqui deve ser na altura de mais ou menos uns 15 pés de altura, bastante amplo, limpo, piso de cimento e aqui você tem uns banheiros depois, neste lado